Vamos lá, Paulinha, para o assunto que ficou aí do bloco anterior. A gente deixou aí o assunto pendurado e quero seguir com você agora. Tem muita gente incomodada com o fato do cineasta José Padilha estar escalado aí já para dirigir uma série sobre Marielle Franco. Conta essa história para a gente. E aí, o que está rolando, Paulinha? Primeiro vamos separar as histórias, porque quem assistiu o Fantástico ontem viu ali que vai haver Marielle, o documentário. O primeiro episódio vai ser exibido na Globo, depois o Big Brother, na próxima quinta, dia 12. São seis episódios. Então, este é um documentário. Não tem nada a ver com o segundo projeto. E aí, sim, essa série ficcional, que é um projeto da Antônia Pelegrino, que é a mulher do Freixo, que era amiga de Marielle. Então, parece que até foi a Marielle quem apresentou o Freixo para ela. Então, tem uma história com a Marielle e projeto para o qual foi escolhido como diretor o José Padilha. Então, isso causou muitas críticas ali na internet. Então, a primeira questão que foi levantada é que, como cabeças de projeto, então pensamos aqui em roteiro e direção, não havia nenhum negro. E, de acordo com muitos, isso iria até no desencontro do que acreditava a Marielle, que era militante por políticas de inclusão racial e social. Então, temos aí Padilha, um homem branco, e também o roteirista Jorge Moura, um homem branco. Outra questão que foi levantada é que o Padilha é visto por muitos como uma pessoa de direita. muito por causa da série O Mecanismo, por exemplo, que é tida como uma série que presta quase que uma homenagem ficcional à Lava Jato, a forma com que ele abordou ali a figura que personifica o Sérgio Moro. Então, muita gente viu essa série. E que, inclusive, a própria Antônia Pelegrino... Eu acho que não viram a segunda temporada. Mas a própria Antônia Pelegrino escreveu um artigo para a Folha em que ela classificava a série como um panfleto fascista. Ela mesma escreveu esse artigo. Então, esses dois pontos foram levantados. E o que fez muita gente ir atrás da Antônia para conversar sobre isso, sobre todas essas críticas que estavam acontecendo, a Antônia conversou com Maurício Steisser. E aí, em vez de acalmar os ânimos, parece que piorou ainda mais. Bom, então, nessa conversa, ela citou esse ponto de vista dela a respeito do mecanismo, disse que não mudou de opinião a respeito disso. Ela também lembrou que o Padilha se arrependeu depois da forma com que ele tratou toda a Lava Jato e Moro na série. Ele também escreveu para a Folha um artigo no qual ele dizia assim, o leitor sabe que sempre apoiei a Operação Lava Jato e que chamei Sérgio Moro de Samurai Ronin, numa alusão à independência política que acreditava eu, balizava a sua conduta. Pois bem, quero reconhecer o erro que cometi. Então, nesse artigo dele. Aí, ela também diz assim, Antônia, sou progressista e não punitivista. Ele se arrependeu, as pessoas erram e não acham que seja um erro suficiente para a gente cancelar uma pessoa. E aí, ela também traz uma outra questão, que como essa série vai tratar de milícia, vai tratar de um assunto delicado, ela traz alguns riscos. Ela disse assim, esse não é um projeto de série que você pode dar para qualquer pessoa. Falei com alguns produtores que não quiseram fazer. Existem riscos para quem está envolvido na realização desse projeto que as pessoas, às vezes, não conseguem dimensionar. Até porque elas não têm a obrigação de conhecer esse tipo de universo por onde a morte de Marielle transita. Padilha, por não morar mais no Brasil, tem mais segurança para fazer. Aí, ela explica que ela queria que a série tivesse um alcance grande, fosse um tiro longo, assim, né, para mostrar para o mundo, para o Brasil, toda a história da Marielle, e que tem duas pessoas capazes de fazer isso no ambiente cinematográfico brasileiro. Uma, o Padilha, a outra, o Rodrigo Teixeira. A gente já falou bastante dele aqui. Tem uma produtora muito bem-sucedida, com filmes internacionais, com indicações a premiações importantes. Parece que o Rodrigo negou fazer parte desse projeto. Padilha disse sim. O projeto também seria para uma outra empresa de streaming, que não a Globo. Mas parece que a Globo se interessou demais, ofereceu mais dinheiro, e o Padilha e ela entenderam que a Globo conseguiria distribuir isso de uma forma muito mais eficaz aqui no Brasil. E aí teve uma fala dela, que foi também o que pegou. Se tivesse um Spike Lee, uma Ava Duvernay, que são dois diretores negros americanos que têm o trabalho consolidado e reconhecido, ela diz assim, mas asseguro que vai ter muitos profissionais negros envolvidos na série. Então, ela deu a entender que não existiam aí players importantes ou bons o bastante para encabeçarem esse projeto. E isso também pegou mal para caramba, todo mundo bom. Talvez seja um desconhecimento seu. Olha, tem o Lázaro Ramos, que está produzindo aqui. Olha, tem esse outro cara aqui. Então, as pessoas também a criticaram por causa disso. E ela foi lá no Instagram para dizer que foi uma frase que ela chamou de infeliz. Aí ela disse assim, o fato de não haver um Spike Lee no Brasil fala sobre o nosso racismo estrutural e não sobre supremacia branca. Não tem uma Ava Duvernay no Brasil, não porque não existam diretoras negras talentosas, mas porque existe sim racismo estrutural. Abrir espaço para diretores roteiristas profissionais negros é um compromisso público que fizemos. E o julgamento de estarmos comprometidos em reduzir racismo é muito precipitado. Bom, a gente vai ter a estreia dessa série só em 2021. Serão duas temporadas. Ainda tem coisas para acontecer, nesse caso, Marielle, eles ainda estão esperando também algumas coisas se colocarem para dar essa continuidade. E o Padilha, na coletiva, diz o seguinte, a série será ficcional. Como os dois tropas de elite foram ficcionais, mas baseada em uma história real e na vida de Marielle Franco e em tudo o que ela representa. E aí, gente? Sabe o que eu fiquei pensando? Eu acho que a polêmica acaba sendo gerada por um assunto periférico ali, derivado ali dessa história toda. Porque você falou uma frase que eu fiquei pensando. O Padilha tem mais segurança para fazer a série porque mora fora do país. O caso é um caso que mexe no cerne de uma questão ainda inconclusa que expõe a justiça brasileira, a polícia brasileira, nessa investigação. São dois anos já sem saber quem matou e por que mandou matar. E, nitidamente, ela mexia com questões dentro da política que tudo leva-se a crer que ela foi realmente executada por alguma questão que descontentava a muitos na política. Ela tinha enfrentamento. Você vê, a gravidade de tudo isso eu acho que está na essência de uma realidade que a gente vive. Eu acho que a série, como produto de, no final das contas, entretenimento, sempre acaba ali no salvo conduto da ficção. Temos uma ficção, então temos o direito de errar para poder colocar na conta da ficção. Que foi um pouco o que aconteceu com o mecanismo. E aumentar alguns pontos de tirar de outros pontos. Agora, é... Não é um caso inconcluso ainda. Uma questão que, eu não sei, olha, eu acho que pode ser legítimo as pessoas do audiovisual se levantarem, colocarem questões em torno da equipe. Essa Antônia que você falou, Paula, não é a que dirigiu aquela série da Globo, como se chamava? As Negra. Como é que era? Aquela série? Eu lembro. Você lembra dessa série que tratava disso também? Negras Periféricas? Não, ela escreve, né? Ela escreve. Ela esteve envolvida com outras produções, como Tim Maia, Edwin, Bruna Sourfestinha. Mas ela é mais da área de escrever. Ela é roteirista, né? Sim. Enfim. Eu acho, sobretudo, é importante que se faça filmes sobre a Marielle, principalmente por uma coisa muito simples. Dar voz a ela. A gente só sabe do assassinato de Marielle. E é pouco provável que o documentário ou a série ficcional vá resolver o assassinato da Marielle em tempo ou vai falar algum tipo de ilação que seja mais concreta do que a que a gente já tem. O que a Marielle pensava sobre exatamente isso que a gente está falando? Esquerda Identitária, sobre vítimas preferenciais, sobre Sérgio Moro, sobre Lula, sobre a Lava Jato. O que ela pensava sobre isso? A gente nunca ouviu praticamente a voz da Marielle. A gente sempre viu exatamente a martirização da Marielle, pós-morta e morta, parece ao que tudo indica, por milicianos. Mas a gente percebe, e o Edgar falou que eu tenho minhas teorias e conspirações, que a milícia da esquerda chega a ser uma coisa caricatural. Qual que é a liberdade que o Zé Padilha vai fazer para fazer essa série? Absolutamente nenhuma. Porque ele não é negro, e aí a mulher falou que não tem negros suficientes no mercado da arte, ela é atacada pelo movimento negro, ela tem que pedir desculpas, mas dizer que o Zé Padilha está fazendo filme porque ele tem segurança, porque ele pode ser menos atacado lá fora. Ou seja, é tudo um arcabouço de... Parece uma milícia digital, à esquerda, progressista, a pessoa tem que ser negra, tem que ser suficientemente de esquerda. O Zé Padilha, coitado, desde que ele fez o Tropa de Alíntia, que é um excelente filme, que toca em questões cruciais, para além de ideologia, como, por exemplo, as pessoas que consomem drogas, são as que financiam o tráfico e a violência. Óbvio. Segundo, as universidades promovem exatamente esse tipo de ideopatização, de salvo conduto para bandidos, e de defender o tráfico de drogas que os próprios universitários consomem. Ou seja, isso fez um sucesso danado entre a população, para além da percepção ideológica do Zé Padilha, que pede desculpas a cada filme. Fez um Tropa de Elite 2, enaltecendo a figura do Marcelo Freixo, já disse explicitamente que doou dinheiro para o PSOL, já disse que se arrepende de um dia ter defendido o Moro, tudo isso para pedir a bênção da milícia esquerdista para fazer um filme que jamais será livre, jamais terá qualquer tipo de liberdade de fazer qualquer tipo de crítica a Marielle, que jamais terá qualquer tipo de liberdade de colocar uma declaração não exatamente politicamente correta ou não exatamente afeita ao gosto popular da Marielle que vai ser uma ficção completamente deturpada porque a milícia esquerdista com essas coisas identitárias de ter mais negro, ter mais anão, ter mais mulher, ter mais trans na produção, ou seja, uma coisa que contraria o próprio princípio da arte, elimina a própria arte. O Zé Padilha está eliminando a sua criatividade, a sua liberdade artística em nome da escravidão que ele se coloca em nome da sua ideologia. O próprio mecanismo, a segunda parte, quando alguém fala que é uma homenagem ao Sérgio Moro, é ridículo, a segunda parte parece ter escrito pela Jandira Feghali, mas era coisa da milícia digital esquerdista. Se você for 90% pró-esquerda e 10% contra, você é um inimigo a ser combatido e intolerado. Então, isso não é arte, isso é propaganda política, é a mulher do Freixo com o Zé Padilha pedindo desculpas pelo tropa de elite há 10 anos, isso não é arte, isso é propaganda de um tipo de esquerda identitária, nunca ninguém vai saber quem foi exatamente Marielle Franco que ela representava, até porque eu gostaria muito de ouvir da própria voz dela e ela tem áudios, eu já ouvi esses áudios, que a população conhecesse. Quais são as ideias de Marielle Franco? Será que a população vai endossar? Vai ser interessante ver o que vai apresentar esse documentário, que vai trazer exatamente esse que o Adriles está falando, o conjunto, porque a gente viu um trailer, então tem ali ela adolescente com 15 anos, a gente vai poder entender melhor de todo esse contexto. melhor de todo esse contexto. muito obrigado.